E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece meu nome é Leonardo E hoje eu vou reagir a história de Portugas Jace A origem dos piratas Spades e o legado das chamas Esse Portugas Jace é do anime One Piece Eu não assisti esse anime ainda, mas eu vou assistir, não se preocupem E esse vídeo do canal Mangaki Já reagi alguns vídeos desse canal E vamos ver como que esse aí ficou Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho E vamos pro vídeo em 3, 2, 1 Vamos um dia para o mar e viver uma vida com mais liberdade que qualquer um Porque eu não tenho intenção de viver mil anos Se eu viver só por hoje, já é mais do que o suficiente Esta é a frase dita por Portugas de Ace Ou Ace de escuro das chamas Um jovem pirata que viveu aventuras e escreveu lendas As histórias de Ace se estendem além do mangá Olha, e tem o símbolo do Barba Branca também no Atrás das Costas Eu acho que ele é da tripulação dele Quer saber mais sobre o Filho das Chamas? Clique ao falar nisso agora Mas ele não é filho do... do Rei dos Piratas lá O... Gold Rogers Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito... Estou bem Tem hoje mais um vídeo de história trazendo até que enfim Portugas de Ace Um dos personagens mais amados e queridos do mundo De One Piece Dá um confere no vídeo do Barba Branca que eu já fiz também E do Marco Pra fechar aí talvez os personagens principais da tripulação de Barba Branca Depois veremos aí pra qual personagem vamos contar a história Mas é isso galera, espero que vocês se divirtam com esse vídeo Tanto quanto eu me diverti fazendo ele E agora com vocês a história de Portugas de Ace Um dia, em um passado recente O Rei dos Piratas, Gold Roger Se entregou à Marinha para ser executado Mas antes disso ele pediu um grande favor Da história que eu reagi também A seu maior inimigo no mar, Monkey D. Garp Cuidar do seu filho que estava por vir E da mãe deste bebê Portugas de Rouge Rouge segurou o bebê em seu ventre por 20 meses Para protegê-lo do governo mundial Como eles procuraram apagar todos os últimos vestígios Do sangue de Roger O bebê era um desses alvos Então ele nasceu no dia 1º de janeiro Vim ao mundo Gold Ace Que nasceu em Baterila, no South Blue Sua mãe viveu apenas tempo suficiente Para nomeá-lo Mas Ace, em homenagem a sua mãe Mudou seu nome para Portugas de Ace E o vice-almirante Monkey D. Garp Acabou adotando Ace em segredo Em favor a Roger Ace foi trazido para a aldeia de Fuxa No East Blue Sendo deixado aos cuidados de uma amiga de Garp Da Dan Ace cresceu causando muitos problemas E sempre batendo nas pessoas que falavam mal Sobre o seu pai Ou que irritavam sua mãe adotiva Da Dan Em algum momento Ace fez amizade com Sabor Que tinha a mesma idade que Ace naquela época Eu chamo de Sabor Nesse meio período Garp preocupado com seu neto chamado Luffy Devido a influência de Shanks sobre o menino Shanks no burro Deixou também sobre os cuidados de Dadan Em seu primeiro encontro com Luffy Ace apenas cuspiu nele E lhe deu um olhar sinistro ao garoto A ausência de uma direção para esse Fazia ele crescer sempre de mal com o mundo Nas artes conceituais criadas inicialmente para a obra Ace teria outro nome Ele se chamaria Portigas de Leng Bom, Luffy penou um pouco Para conquistar a atenção e a amizade de Ace Apanhando e sendo deixado para trás Mas Luffy sempre entendia o que era ficar sozinha E não via maldade no que Ace fazia Luffy começava ali a usar o seu maior poder Que ele teria no futuro O poder de fazer as pessoas passarem para o seu lado Ace então um dia foi para o Terminal Cinza Reunir-se com Sabor Ace e Sabor tinham planos de juntar dinheiro Para poder comprar um navio pirata e irem para o mar Luffy acaba descobrindo o plano dos dois E a contragosto de ambos Luffy acaba se juntando e fazendo parte dos planos É nesse ponto que Ace descobre Que Luffy não tem pais assim como ele E o motivo pelo qual ele segue Ace É porque ele não queria ficar sozinho Os três amigos começam a se conhecer melhor E acabam por descobrir que Sabor é filho de nobres Mas independente disso Ace e Luffy ainda consideram Sabor como um grande amigo Depois que o trio faz uma declaração Sobre o que eles querem realizar no futuro Todos tem os seus sonhos contados Mas no final o rumo é só um A liberdade Cada um dos garotos almejava a liberdade Será que morreu? Eles compartilham então saque e tornam-se irmãos A partir daquele dia Eles continuam tendo aventuras e sentindo o punho do amor de Garp Que queria transformá-los em ótimos marinheiros Um dia o trio infelizmente cruzou o caminho dos piratas de Blue Jam Que armaram um plano para destruir todo o terminal cinza Ace e Luffy acabaram sendo usados pelos piratas Que causaram destruição, dor e chamas no local Foi nesse momento que vimos Ace, ainda criança Usar haki de conquistador pela primeira vez Sabor que estava em prisão domiciliar Conseguiu escapar de seus pais E decide iniciar sua jornada pelos mares Embarcando sozinho Mas seu barco foi completamente destruído Por um dragão celestial Momentos depois de eles arpar Ace e Luffy lamentam a morte de Sabor E Ace decide que era hora de eles arpar também Ace então lembra Luffy da promessa que eles fizeram De que eles vão se tornar mais livres Eu sabo que morre, eu achei que era o Ace Eu sabo que morre, eu achei que era o Ace Eu sabo que morre, eu achei que era o Ace E iria esperar Luffy no mar Ace pede a Maquino que ensine-o a cumprimentar alguém corretamente Porque Ace deseja agradecer Shanks pessoalmente Não vou me apegar a ele E antes de partir, Luffy diz a Ace para não morrer como Sabor Ace então faz uma promessa Que ele nunca iria morrer Não importa o que aconteça Ele nunca morreria Não morre, não morre Não quero me decepcionar O que é muito legal, diga-se de passagem Provavelmente foi inspirado por Steve Ray Vaughn Um guitarrista barra pesada, compositor de blues Que teve muita influência na criação de Ace E após a sua partida Ele inicia então a sua jornada E nas novas, nos romances de Ace Temos mais informações sobre os Piratas Space Aos 17 anos, Ace começou a sua vida com o Pirata Menos de um ano depois de começar a velejar Ele naufragou na Ilha Six do East Blue Ele conheceu um homem, sem nome E deu ao homem o pseudônimo de Deus Mascade Eles conversaram sobre suas famílias E quando Deus comentou sobre Roger E como não gostava dele A expressão de Ace revelou sua verdadeira herança Com sentimentos contraditórios sobre Ace ser filho de Roger Deus o deixou, vários dias depois Ace ainda não tinha sucesso em conseguir sair daquela ilha E se prepara para comer uma fruta Deus Mascade, que estava faminto ao ver Ace comendo uma fruta Decide matar Ace pelo alimento Mas acabou descoberto após seu estômago roncar Ace em toda sua generosidade ofereceu a fruta Para que o homem pudesse comer O que fez com que Deus se sentisse culpado Por sua tentativa de conspiração E acaba recusando Mas os dois se reconciliaram e formaram uma parceria Eles dividiram a fruta para comerem juntas E sem saber, aquela não era uma fruta comum Era a mera, mera nomina Ace a consumiu primeiro Comeu primeiro a sua metade Ganhando seus poderes Enquanto Deus apenas experimentou o gosto ruim da fruta Sem herdar as habilidades Esse trecho mostra por si só o que acontece se dividir uma Akuma no Mi Quem comer primeiro herdará os poderes Eles então trabalham juntos para construir um navio Para conseguir escapar daquela ilha Construindo então o Striker Que funcionava graças às chamas de Ace Os dois saíram então formando os Piratas Spade Com o passar do tempo Os Piratas Spade aumentaram o seu número Para 20 membros na tripulação E tornaram-se cada vez mais infames Sendo alvos de hordas de caçadores de recompensas Eventualmente os Piratas Spade Alcançaram o que tiveram o Chabot E tiveram que esperar 3 dias Para que o seu navio fosse revestido Ele tem o símbolo do Barba Branca atrás Com sua forma aumentando consideravelmente Em seu primeiro ano O Pirata obteve uma recompensa de 100 milhões E ele acabou sendo convidado Para se juntar aos Chichibukai Convite este recusado por Ace Ace queria destruir todo o status quo Causado pelo governo mundial Ele não aceitava as rédeas impostas Sobre as pessoas Ele marcou o encontro então com Shanks Como ele tinha ouvido falar muito sobre ele e Deluffy Ele queria vê-lo em pessoa E agradecer pessoalmente Ao chegar na ilha nevada que Shanks estava Somente com o calor emanado de seu haki Ele foi capaz de fazer parar de nevar no local Fato percebido por Ben Beckman Beckman também notou algo muito curioso em Ace Ele não nasceu para ser um pirata Suas ambições iam de encontro com as lutas do exército revolucionário Algo muito curioso Se pararmos para pensar Luffy lembra muito mais Roger E Ace se aproxima bem mais de Dragon Ace diz a Shanks que iria desfazer tudo Desde o sistema de Chichibukais O governo mundial e os Yonkons Mas ele não estava ali na ilha para desafiar ou insultar Shanks Estava ali apenas em forma de gratidão por salvar seu irmão Shanks não era seu alvo naquele momento Ele iria atrás de outra pessoa O homem mais forte do mundo Edward Newgate Após sua partida Ace procurou Barba Branca pelos mares E acabou se deparando com Jimby Que estava ciente da força de Ace E decidiu lutar com ele Afim de impedi-lo de desafiar Barba Branca Jimby fez isso porque tinha uma dívida com Barba Branca Por proteger a sua casa A ilha dos homens peixes E decide então parar Ace Após cinco dias de batalha Tanto Ace quanto Jimby Entram em colapso por exaustão Tendo uma batalha sem vencedor Barba Branca que já tinha ouvido falar que Ace pretendia matá-lo Chega então com toda a sua tripulação Logo após a batalha entre Jimby e Ace Barba Branca diz a sua equipe Que ele por si só seria o suficiente E começou a atacar Ace e os piratas Spades Depois de uma batalha feroz Ace acaba levantando uma parede enorme de fogo Deixando ele e Barba Branca sozinhos Apesar de sua tripulação ter protestado Ace ordenou para eles correrem Enquanto ele parava Barba Branca O garoto atrevido como Barba Branca o chamou Tinha coragem E após a luta Ace ficou à beira da morte E acabou recebendo uma proposta do próprio Barba Branca Para participar de sua tripulação Tornando-se um de seus filhos Ace ferozmente recusa Mas foi nocauteado e arrastado para dentro do navio de Barba Branca No entanto a tripulação de Ace mais tarde veio tentar resgatá-lo No fim eles também acabaram espancados e cativos do navio de Barba Branca Quando Ace voltou a si ele já era um membro da tripulação de Barba Branca Mesmo a contragosto Para se certificar de que seus colegas de tripulação ainda estavam vivos Ace permaneceu a bordo do navio de Barba Branca No entanto em muitas ocasiões Na verdade uma centena de vezes ele tentou assassinar o velho Embora cada vez que tentou foi repelido com pouco esforço por Barba Branca Eventualmente ele cedeu Tentado pela descrição de Marco que perguntado por Ace por que chamar o velho de pai Marco responde de forma bem simples Porque ele nos chama de filho O mundo não queria eles E ali naquele barco eles tinham uma casa e uma família Ace que cresceu sozinho e com remorso por carregar o sangue de Roger Ficou curioso com tudo por fim Da mesma forma que aceitou Luffy como seu irmão Aceitou Barba Branca como seu pai Com o tempo Ace foi promovido para o cargo de segundo comandante de divisão Um de seus subordinados Marshall D. Teach Era cotado para esse cargo Mas Ace acabou virando comandante Teach que pareceu não se importar com Ace ser promovido Escondia algo a mais A sua sagacidade e além das possibilidades de ser entendida por qualquer um Ele vivia um personagem E um dia sua real persona veio à tona Teach matou seu companheiro de tripulação Sat a fim de obter a sua Akuma no Mi A Yami Yami no Mi Que ele tinha interesse há um bom tempo E logo depois disso ele acabou fugindo Como Ace era seu comandante E os piratas do Barba Branca vivem por um código Que significa que eles devem vingar um camarada que foi assassinado Ace teria sido enviado atrás do assassino Barba Branca no entanto sentiu-se apreensivo sobre a situação Reconhecendo que Barba Negra pode ter se tornado forte demais Com seus novos poderes para Ace conseguir Ah é o poder da escuridão Apesar disso Ace exigiu ir atrás dele Dizendo que Tati não poderia descansar em paz Se o assassino não fosse levado à justiça Começou sua jornada para encontrar então Barba Negra e acabar com ele Uma jornada que iria custar caro demais Apesar de eu ter narrado toda essa história Que na série principal Ace só aparece pela primeira vez na ilha de Drone Ali ele deixa uma mensagem para Luffy para encontrá-lo Dentro de 10 dias em Alabasta E a razão por ele estar em Alabasta era justamente tentar conseguir informações De onde se localizava o Barba Negra Alabasta é onde os olhos dos fãs brilham com estilo e poderes absurdos de Ace A Mera Mera No Mi, uma fruta do tipo Loguia que permite que ele se torne um elemento de fogo e controle as chamas com seu corpo Dando a ele a sua alcunha de punhos de fogo Esse mostrou seu imenso poder destruindo um punhado de navios da Baroque Works com muita facilidade É meio contraditório O nome dele é Ace e o poder dele é o poder de fogo É bem legal o poder dele O fogo é um elemento poderoso Tinha o poder de aniquilar cidades inteiras Muitos se perguntam sobre o haki de Ace Bom, ele usou de forma inconsciente o haki de conquistador Quando criança ainda no terminal 5 Eu não lembro Eles me explicaram Quais são os haki de armamento? Eu não lembro desse haki de conquistador Ele usou o haki de armamento mais precisamente na luta contra o vice-almirante Drau No entanto, não se sabe o quão proeficiente ele é em utilizá-lo Ace também mais tarde recebeu um mini arco nas histórias de capa do mangá Onde ele se infiltra em uma base marinha para entregar uma carta aos pais de uma donzela que salvou sua vida E apesar de ser exposto, é capaz de escapar com informações vitais sobre a localização do Barba Negra Informações essas tomadas dos marinheiros E apesar de todos os esforços de Shanks para convencer Barba Branca a trazer Ace de volta Ace acaba finalmente interceptando Barba Negra Barba Negra acaba convidando Ace para sua tripulação para se juntar Olha a cara desse homem Mas Ace se recusa afirmando que se ele desistir agora não haveria nenhum lugar para ele viver Que ele quer viver a sua vida livre de arrependimentos Mesmo que isso signifique morrer Ele diz então a Barba Negra que ele fará de Barba Branca o rei dos piratas E acaba invocando uma bola de fogo gigantesca muito semelhante a um sol E arremessando em direção a Barba Negra Que mostra o seu verdadeiro poder O poder da escuridão O poder que consome tudo Os dois se chocam uma última vez Quase destruindo toda a ilha com fogo e escuridão Colidindo juntos no processo No fim, Barba Negra é vitorioso Ele captura com sucesso Ace e o entrega ao governo mundial Recompensado com o título de Chichi Bukai Depois que Ace foi entregue Ace pede para eles não contar a Luffy que ele tinha sido capturado Mal sabia Ace que o mesmo iria se repetir Assim como seu pai, Roger Ace seria executado E sua execução seria exibida para todo mundo Eu ia morrer também? Ace foi condenado a uma execução pública Na praça de Marineford O quartel general da Marinha E isso aconteceria uma semana depois Da vitória de Luffy De ele triunfar em Amazon Lily Enquanto aguardava na prisão de Impel Down Ace recebe visita de seu avô Garpe Ele lembra que ele queria que Ace e Luffy Se tornassem grandes oficiais da Marinha Em vez de fazer o oposto E se tornarem criminosos terríveis Ace responde que com o sangue dos criminosos De renome mundial correndo em suas veias Tornar-se marinheiros teria sido impossível para os dois Ace então continua dizendo que ele tomou o nome Portigas de sua mãe A que ele tem uma grande dívida Mas que ele não se importa nem um pouco Com a outra metade de seu sangue que veio de seu pai E depois diz a Garpe Que seu único pai é Barba Branca Enfim, o dia chega E quando Ace é levado para a plataforma de execução Ele lembra de uma promessa de infância que ele fez à Luffy Que eles iriam ambos sair para o mar um dia E iriam viver suas vidas sem arrependimento Mas Ace não estava sozinho Seu pai Barba Branca não deixaria seu filho ser morto por marinheiros A armada maciça de tripulações de piratas do novo mundo Todos aliados à Barba Branca apareceram de surpresa A frota dos piratas do Barba Branca Incluindo o próprio Moby Dick Surge vindo de baixo da água no meio da Bahia Revelando que os navios foram revestidos E se aproximaram de Marineford Vindos pelo fundo do mar Barba Branca aparece para cumprimentar E pedir que Ace seja libertado Tendo seu pedido recusado Eles então se preparam para a batalha Uma das maiores guerras começa naquele ponto Com Ace algemado E assistindo Enquanto amigos e irmãos eram mortos Nas tentativas de libertá-lo O gigante Wors Jr. O aliado dos piratas do Barba Branca E amigo muito próximo de Ace Tenta salvá-lo O chapéu que Wors usa É um presente de Ace Que aprendeu a fazer esse tipo de chapéu Em sua visita pelo país de Wano Ele pede para o Wors Parar porque ele é um alvo muito grande Mas Wors não escuta E é finalmente derrubado por Gekomori Sua mão estendida Apenas alguns centímetros de Ace E um último esforço em vão para libertá-lo Nossa, arrepiei Não, é sério? Ace na plataforma de execução Que era protegida por Sengoku Assistia a luta de seus irmãos para libertar Diversas vidas sendo perdidas por ele O fizeram chorar Não, não era aquilo que ele desejava Em uma das cenas mais tocantes Vemos Garp, seu avô Parado alguns segundos Olhando para os degraus da plataforma Pensando Então sobe Degrau por degrau Ele não deveria estar ali Foram ordens de Sengoku Que queria evitar Que ele perdesse a cabeça Mas naquele momento Ali na plataforma de execução Ele não discordava da estratégia Para enfrentar os piratas Ele não tinha pena deles Eles eram piratas Não, ele não queria nada Apenas se sentar ali Do lado de Ace Porque não fez como eu disse Ace, seu maldito E aquilo foi como um soco O último punho do amor Enviado nas formas de palavras A Ace que desmoronava em lágrimas E Garp não tinha pena de piratas Não, eles eram bandidos Mas família Era outra história Luffy então chega na cena gritando Que ele é irmão mais novo de Ace Luffy afirma que ele irá salvar Ace Mesmo que ele morra Entre batalhas mortos e feridos Ace é por fim libertado Agora capaz de usar os seus poderes Da Mera Mera no Mi Ace consegue escapar das explosões com Luffy Sua liberdade recém adquirida Provoca um impulso moral considerável Entre os sobreviventes do exército pirata Barba Branca vendo que seu filho está enfim Livre Anuncia que está ficando para trás Enquanto ele dá sua ordem final como capitão Ace parece aceitar o fato De que Barba Branca está determinada A ficar para trás Barba Branca então pergunta a Ace Se ele foi um bom pai E ri com vontade Quando Ace responde Que ele foi o melhor Ele e Luffy começam a fugir Com o resto dos piratas do Barba Branca Mas o almirante Akainu Acaba provocando Ace E insultando Barba Branca Chamando ele de fracassado Ace então se vira para trás Ninguém insultaria o seu pai Ele se choca com Akainu em fúria Mas o fogo de Ace É superado pelo magma de Akainu Akainu tenta derrubar Luffy Que estava indefeso Mas Ace salta entre eles E leva um golpe devastador O fragmento restante do seu vibrecard Aquele que lhe deu a Luffy Se desintegra rapidamente em cinzas Quando todo mundo olha para ele Em choque Ace tinha prometido Que ele nunca iria morrer Não importa o que acontecesse Compartilhando um último momento Com o sermão Ace relembrou de Sabor E lhe disse que se não fosse Por ter Luffy como irmão mais novo Ele teria desistido de viver Ele não tinha arrependimentos Sobre o modo como ele viveu sua vida E que não era a fama ou glória Que ele buscava Mas sim a resposta sobre Se ele deveria ou não Realmente ter nascido Percebendo sua voz ficando mais baixa Ace pediu a Luffy Para transmitir Suas últimas palavras finais Para sua tripulação Mesmo que eu não tenha sido nada Em toda a minha vida Apesar de eu ter o sangue De um demônio nas minhas veias Vocês todos me amavam Obrigado Ace por fim morre Com um sorriso no rosto Shanks conseguiu organizar Um cessar-fogo E pediu que os corpos de ambos Barba Branca e Ace Fossem entregues a eles Para um enterro de Barba Branca também morreu no mesmo dia Já haviam ganhado a guerra O corpo de Ace Juntamente com o corpo de Barba Branca Foram enterrados Em uma ilha desconhecida Em algum lugar Da Grand Line Em seu túmulo Uma mensagem de resposta A sua última frase Foi escrita Ace Que sua alma seja eterna Sua alma corajosa Sempre estará conosco Ace mantém sua promessa Que não morreria para Luffy Mesmo que indiretamente Suas chamas hoje Estão com seu outro irmão Sabo E mesmo no Red Hawk Golpe que Luffy fez Em sua homenagem Continuam a queimar Com seu espírito Feche os olhos E siga em frente Encare o desconhecido Com um sorriso no rosto Nós devemos viver uma vida Sem nenhum arrependimento Verdade E esta é a história De Portigas de Ace Que fenomenal Uma das cenas mais tocantes De toda a série De One Piece Sério galera É muito bom E eu espero que vocês Tenham gostado Tenham se divertido Talvez se emocionado Se gostou Manda um like Compartilha aí com os amigos Para eles conhecerem A história Do Filho das Chamas Mas é isso Obrigado por assistirem Fiquem ligados Ele conta muito bem As histórias Dos personagens E eu Para com isso E eu Eu acho que Eu nem sei o que eu falo Eu gostei bastante Parabéns Meu HQ E é isso Obrigado quem sugeriu Para mim Reagir a essa história Eu consegui absorver Bastante a história dele É E eu Como eu sempre falo Eu acho isso importante Pelo menos para mim Pelo menos para mim Descobrir um pouco Da história dele Para Pelo menos para mim Descobrir um pouco Da história dele E Eu acho que é isso Eu vou lá Dar like Para ele O link do vídeo Original Vai estar aí Na descrição Passa lá e Dar like Para ele Por favor Se quem puder Vai estar o link Do nosso grupo De whatsapp Também Quem quiser entrar lá E é isso Inscreva-se no canal Deixa o like Ative o sininho E comenta aí Quais vídeos Vocês querem Que eu reajo Ok Então foi isso Até o próximo E tchau